Voltei pessoal, voltei e nós vamos resolver agora as questões a partir da questão 6, beleza? Vou resolver aqui 10 questões, talvez você aí no curso tenha um material com mais exercícios, mas daí você tem o gabarito, é para você treinar mesmo, eu vou comentar 10 dessas questões. Vamos lá então para a questão 6, questão 6. O planejamento em relação aos diversos níveis deve ser um instrumento direcional de todo o processo educacional, pois ele tem condições de estabelecer e determinar as grandes urgências, de indicar as prioridades básicas, de ordenar e determinar todos os recursos e meios necessários para a concepção de metas da educação. Considerando as características, então está aqui, esses trechos são muito bons, você pode colocar no seu caderno, acrescentar nos seus resumos, porque ele enriquece o seu material. Considerando as características dos diferentes níveis de planejamento, opa, associar a coluna da direita com a da esquerda, então a outra coluna está no outro slide. O que eu quero que você entenda é o seguinte, o que são isso aqui então? Isso aqui são níveis de planejamento, olha que interessante. Então eu tenho planejamento educacional, planejamento da escola, planejamento curricular, plano de curso, plano de disciplina, plano de aula. Então se você pegar a obra, por exemplo, a obra planejamento do Celso Vasconcelos, tem lá os níveis. Se você pegar, por exemplo, a obra planejamento dialógico do Paulo Roberto Padilha, tem lá. Se você pegar a obra do Libânio, tem também. Se você pegar a obra planejamento, de repente, sobre o planejamento do Danilo Gandim, tem os níveis também. Então sempre aparecem os níveis. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu não tenho um planejamento só. Eu tenho um planejamento lá no âmbito do MEC, que é o planejamento da educação no país, que é aquele que vai, ele é importante para que a gente possa construir um sistema educacional com regras, com procedimentos, com princípios. Aí você tem o planejamento da escola, que é o planejamento global ou projeto político-pedagógico. O planejamento curricular, que vai adequar conteúdos, disciplinas, experiências, finalidades, objetivos para o processo de ensino-aprendizagem. O plano de curso, e aí depende de cada curso, de modalidade, etapa, nível, para ver quais são também os objetivos, as finalidades, que aluno eu quero formar, o que deve estar presente ali naquela faixa etária. Plano de disciplina, que o professor vai fazer. Cada professor vai elaborar o plano da sua disciplina. Depois o plano de aula, que o professor elabora aula a aula. É o plano mais específico que tem diretamente, e aí no caso é o último momento de planejamento para orientar a prática pedagógica. Então vamos lá, nós vamos ter que fazer associações. Vamos ver primeiro qual eu tenho aqui, e aí a gente procura no slide anterior. Então, é de fundamental importância para a escola e para o aluno, pois determina objetivos. Já deu uma dica, determina objetivos. Tá, beleza. Relaciona as disciplinas. Opa! Então, vai relacionar disciplinas, conteúdos, atividades e experiências, que possibilitarão o alcance dos objetivos de aprendizagem. Então, é um plano importante que vai auxiliar o professor na sua atividade. As palavras-chave são, isso aqui, ó, relaciona disciplinas, conteúdos, atividades e experiências. E possibilita, então, isso vai possibilitar o alcance dos objetivos de aprendizagem. Então, vamos ver qual deles. Tá aqui. É o planejamento curricular, tá? O planejamento curricular. Como eu acabei de falar para vocês, o planejamento curricular, ele não pode se resumir apenas, porque, o que que acontece? Na educação tradicional, o planejamento curricular é o quê? Quais são as disciplinas e quais os conteúdos de cada disciplina, tá? Beleza, tá aqui o planejamento curricular. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos que entender o seguinte. Que aluno eu quero formar, para qual sociedade, né? Que competências eu quero gerar nesse aluno, quais são as finalidades, os objetivos de aprendizagem. Já são esses? Beleza. Então, eu tenho que ter conteúdos, disciplinas, atividades e experiências. Se eu não der experiências para o meu aluno, eu não consigo contextualizar a prática, eu não consigo tornar o processo significativo para ele e, consequentemente, eu não formo para aqueles objetivos que eu tracei. E isso numa concepção moderna de educação, ou contemporânea de educação. Óbvio que, se eu estiver dentro de uma educação tradicional, o que que eu quero? Enciclopedismo. Eu quero que o aluno aprenda esse conteúdo e vá bem na prova. Beleza, então eu tenho essa disciplina, ensino esse conteúdo e faço o aluno memorizar para ir bem na prova. Não é isso mais que nós queremos para a educação. Então, o planejamento curricular, ele se tornou mais complexo. Próximo. Define a organização de um conjunto de disciplinas que serão ministradas e desenvolvidas em uma escola. Essa, eu acho que está fácil, né? Olha lá, ó. Define a organização e um conjunto de disciplinas que serão ministradas e desenvolvidas em uma escola. É o plano de curso. Esse é fácil. Plano de curso. Cadê? É o 4, ó. Plano de... Plano de curso. Beleza? Então, você vai lá, por exemplo, o aluno, ele, ah, vamos fazer o ensino fundamental sexto ano. Você tem que saber quais são as disciplinas que tem ali naquele sexto ano, que elas que serão ministradas serão desenvolvidas, como elas estão organizadas. Torna-se necessário, tendo em vista as finalidades da educação, constituindo um instrumento básico, opa, instrumento básico, para que todo o processo educativo se concretize, opa, aqui parece que eu tenho um planejamento mais amplo, não é? Está me dando uma visão muito ampla, ó. Torna-se necessário, tendo em vista as finalidades da educação. Onde estão as finalidades da educação? Na lei, tá? Na Constituição Federal, na LDB, nas diretrizes, nas diretrizes curriculares nacionais, beleza? Então, desenvolvimento pleno do sujeito, preparação para o mundo do trabalho, para o exercício da cidadania, ok? Fácil também, esse é o planejamento educacional, planejamento educacional, ele é bem amplo. Quarto, constitui uma... Ah, vamos ver como que está ficando aqui, né? 3, 4, 1. 3, 4, 1 está aqui, 2 já não é, 3, 4, 2 não é, 2, 4, 1 não é. Já resolvemos a questão, ficou fácil agora. Constitui uma atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre organização, funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. Também tranquilo, né gente? Qual é esse aí? Esse aí é o plano de planejamento da escola, o projeto político pedagógico da escola. 2, expressa a proposta de trabalho do professor, Constituindo a previsão do desenvolvimento do conteúdo, como o conteúdo vai ser desenvolvido, corresponde ao nível de maior detalhamento do processo de planejamento didático, é o plano de aula do professor. E depois, sistematização do professor, pois expressa a previsão de conhecimentos e conteúdos que serão ministrados, a definição dos objetivos e a seleção de procedimentos e técnicas de ensino. Esse é o plano de disciplina. Só lembrando, gente, que esse plano de disciplina, ele é o planejamento também de ensino, né? Porque no planejamento de ensino, como vai ser realizado o ensino? Então, você tem lá o planejamento de atividades que serão realizadas, nós vamos prever os conhecimentos que vão ser repassados aos alunos, os conteúdos que serão trabalhados, né? Os objetivos que serão trabalhados nas épocas, nos bimestres, os procedimentos e as técnicas. Aí, isso aqui é como se fosse um, vamos dizer assim, uma estante cheia de informações. Aí, o professor tem que ir lá planejar a aula dele. Ele vem nessa estante e escolhe ali, com base naquilo que foi planejado. Então, nesse momento, nessa aula, são esses objetivos, são esses conteúdos, são esses os conhecimentos que eu quero gerar no aluno. Então, eu vou utilizar para isso essa, essa e essa técnica, procedimento, que já está previsto. O professor vai organizar tudo isso no plano de aula dele, beleza? Então, ficou lá, 341265, 341265, número de telefone, isso aí, hein? Tá aqui, questão, na questão 6, a alternativa é a A. 7. Sobre o planejamento do trabalho pedagógico, é correto afirmar que o educador deve esperar que as crianças proponham temas e atividades a serem realizadas pelo grupo, visando a gestão democrática do espaço educativo. Interessante, não é? Será que é essa mesmo? Será que já matamos? Ó, sobre o planejamento do trabalho pedagógico. O educador deve esperar que as crianças proponham temas e atividades? Não, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com a seguinte relação. Uma coisa é eu estar acompanhando as necessidades dos meus alunos, os desejos, os interesses dos meus alunos. Outra coisa é eu simplesmente abrir mão da minha condição de professor, da minha atribuição que é planejar, e passar isso como se fosse uma atividade dos alunos, das crianças. Nesse caso, eu estou abrindo mão da minha atribuição e tornando a atividade assistemática, a partir do momento que eu fico esperando que as crianças proponham atividades. Não é assim que tem que ser, por quê? Porque existe uma base curricular comum, existe legislação, existem propostas pedagógicas com objetivos definidos, os quais serão, obviamente, incorporados pelos sistemas de ensino, que poderão também ter seus objetivos, desde que não entre em conflito com a legislação nacional e com a legislação do sistema, tá bom? Então, ela é muito atraente, mas ela está incorreta. B, por meio desse planejamento, o profissional expressa suas intencionalidades e respeito, olha que interessante, pelo processo de constituição das identidades infantis. Por que respeito? Porque eu estou planejando para oferecer a melhor atividade, o melhor processo de ensino-aprendizagem, para que o aluno realmente tenha experiências significativas e possa constituir suas identidades. Ok? Então, o profissional expressa a intencionalidade, que é o querer mudar, o querer fazer, o querer melhorar, e depois ele, ao mesmo tempo, ele expressa também respeito. Uma coisa muito interessante que a gente vê é o seguinte, às vezes você vê textos ou vídeos na internet, cursos e tudo mais, as pessoas falando, ah, o professor tem que saber fazer sequência didática, porque sequência didática é o melhor caminho para a aprendizagem do aluno. Outros vão dizer, ah, não, o professor tem que saber trabalhar com projetos, porque projetos, assim, assim, assado. Ah, o professor tem que... As estratégias, os recursos pedagógicos, são fundamentais. É interessante que o professor, no plano de ensino, né, lá no plano de ensino, ele tenha um portfólio de ações, de atividades, de possibilidades, para ele encaixar no melhor momento, né, qual o melhor momento de se trabalhar com debates, com seminários, qual o melhor momento de se trabalhar com maquetes, com projetos diferenciados, qual o melhor momento de se trabalhar com sequências didáticas. Então, isso é como se fosse, assim, é o beabá da educação hoje. Isso integra o processo didático pedagógico, ter recursos, estratégias de trabalho, atividades diferenciadas. O que mais importa é a intenção do professor. Não adianta nada o professor estar numa escola belíssima, com um planejamento lindo, com possibilidades, com muito conhecimento agregado, com, vamos dizer assim, com sala disso, sala daquilo, recursos, brinquedos, mas a intenção dele não existe. O compromisso dele com o aluno não existe. Essa falta de intenção de fazer com que, né, querer que o aluno aprenda e se desenvolva, essa falta de compromisso pode frustrar todo o processo e, de repente, fazer com que aqueles recursos existentes não tenham valor algum dentro da instituição, tá bom? Por isso que é tão importante nós discutirmos a questão da intencionalidade. Galera, já está correto então a alternativa B. Vamos lá, questão 8. O planejamento deve ser uma ação consciente do professor para prever sua atuação, ancorando-a em suas opções político-pedagógicas e fundamentando-a nos problemas sociais. Olha que importante, ó, fundamentando nos problemas sociais, econômicos, culturais e políticos dos sujeitos envolvidos no processo. Isso é contextualizar. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir. Então, a gente tem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Como eu falei anteriormente, você sempre faz a seguinte análise. Ele quer a correta ou quer a incorreta? Então, a quantidade de itens certos. Ele só quer o seguinte, qual é a quantidade de itens certos? Ele não quer saber exatamente qual é a correta e qual é a incorreta, ok? Ele só quer saber qual é a quantidade de itens certos. Então, vejam lá. É função do planejamento assegurar a realização de um processo de ensino de qualidade. Maravilha. Evitando improvisação, maravilha. E rotina. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Por meio da preparação das aulas e do replanejamento, sempre que novas situações surgirem no processo de ensino e aprendizagem. Por meio da preparação das aulas e do replanejamento, sempre que novas situações surgirem. Daqui a gente pode considerar como correta essa alternativa. Só que assim, eu vou deixar ela, eu vou deixar, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar ela em stand-by aqui, tá? Por que que eu vou deixar em stand-by? Porque eu tenho que entender o que essa palavra rotina está querendo. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade agora de entender o propósito dela. Vou explicar o porquê, mas a gente vai resolver a questão. Então, nós vamos chegar numa resposta aqui. Vejam, é muito importante, principalmente na educação infantil, que exista a rotina. Eu não posso ter rotinas mecânicas. Rotinas meramente automatizadas, que ocorrem sem a interação devida, sem a assimilação do porquê daquilo. Mas eu tenho que ter rotinas, porque a rotina ajuda a criança a se desenvolver, a desenvolver disciplina, a compreender por que ela faz aquilo, a importância daquelas atividades no dia a dia dela, ajuda a criança a reforçar conhecimento. Imagina que você trabalhou, de repente, com música, com a criança, na primeira semana, depois você vai trabalhar no outro mês só. Ou seja, o que você vai desenvolver com a criança em termos de música? Você tem que ter isso na rotina dela, né, durante a semana. Você tem que ter ali a leitura e tudo mais. Isso na educação infantil. No caso do ensino fundamental, do ensino médio, vai depender, a rotina é importante também, mas normalmente na nossa educação brasileira, ela se resume ao aluno ali em sala de aula. Então, é importante, inclusive, que no Brasil as escolas reestudem as rotinas dos alunos de ensino fundamental e ensino médio, porque eles ficam basicamente a manhã toda dentro da sala de aula. Então, tem que ter uma rotina mais diferenciada, tem que voltar a ter a música, tem que voltar, né, tem que trabalhar com o teatro, com a arte, de forma mais interessante, com línguas, enfim. É importante que tenha uma rotina diversificada. Eu não posso eliminar a rotina, a rotina é importante para o meu aluno. O que eu tenho que eliminar é a rotina construída de forma mecânica, a rotina não assimilada, a rotina que é colocada no piloto automático, tudo bem? Então, eu vou deixar essa questão aqui meio reservadinha e já volto nela, porque eu quero entender a proposta da questão. 2. O planejamento não deve manifestar a relação entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico e profissional do professor e as suas ações educativas. Lógico que deve, até esse trecho aqui nós já vimos numa questão anterior aqui, não é? Lógico que tem. Ah, só um detalhe, pessoal. A prova, ó, é da Funiversa Secretaria da Criança, tá? Só atenção a isso. Então, essa rotina que nós estamos falando aqui, ó, é da Educação Infantil. 3. O planejamento deve esclarecer princípios, diretrizes e procedimentos de trabalho docente que garantem a articulação entre a função da escola, não é? E as exigências das Secretarias da Educação Estaduais. Perfeito. Então, a escola tem que cumprir a função dela, as exigências das Secretarias têm que ser respeitadas e isso vai acontecer a partir do planejamento, as ações devidamente planejadas para esses fins, auxiliando o docente nesse processo. Então, nós já temos uma correta e uma incorreta. O professor deve considerar as condições socioeconômicas dos alunos em seu planejamento. Tem sim, isso é importante, porque essas condições socioeconômicas podem dizer muitas coisas com relação à cultura, hábito, acesso à informação, duas setas. O planejamento objetivo é facilitar a sequência lógica da ação docente e a coerência entre as ideias e a prática do professor, pois as aulas são planejadas a partir da realidade da escola. Então, o planejamento objetivo é facilitar a sequência lógica da ação docente e a coerência entre as ideias e a prática do professor. Ou seja, ele está dizendo que é um instrumento de facilitação da atividade do professor, mas, acima de tudo, de organização dessa atividade com base no espaço em que ele está presente. Então, essa é correta também. Como aqui a gente está falando de secretaria da criança e na educação infantil é importante que exista a rotina, o planejamento não pode evitar a rotina. Ele tem que, na verdade, construir a rotina. Então, está incorreta essa 1, beleza? Com base nisso que nós vimos nas outras aqui também. Então, estão corretos três itens. 1 não, 2 não, 4 não, C são três itens os itens corretos, beleza? 9, gente, 9, 9, 9. Quais são os elementos que compõem o planejamento de ensino? Isso aqui é uma questão interessante, porque você já coloca no seu resumo, no seu caderno, elementos do planejamento de ensino. Vejam, conteúdo é elemento do planejamento de ensino? Então, precisamos analisar isso. É sim. Metodologia? É. Recursos? São também. Dizem, essa questão aqui está complicada, hein? Parece que está falando a mesma coisa. Deixa eu ver. Conteúdo, metodologia, recursos, relação professor-aluno? Sim, também. Avaliação do processo? Sim, também. Só que não tem objetivo, né? Aqui faltou objetivo. Então, não pode ser. Porque os objetivos também são elementos. Então, por exemplo, eu tenho lá um plano de ensino na minha mão. Planejamento é o processo, o resultado é o plano. Nesse plano de ensino, eu tenho que prever o quê? Eu tenho que prever os objetivos. Que podem ser gerais e específicos. Tem que ter lá os objetivos. Eu tenho que ter os conteúdos que eu vou trabalhar. Ok? Eu tenho que ter a metodologia que eu vou utilizar. Eu tenho que ter os recursos disponíveis para eu poder planejar minhas aulas. Eu tenho que saber como vai ser a relação professor-aluno. Porque isso vai dar um ritmo para a aula, não é? Eu tenho que planejar também a minha avaliação. Esses são os elementos. Agora, na A, faltam o quê? Faltam os objetivos. B, objetivo, conteúdo, metodologia, recursos, relação professor-aluno, avaliação da aprendizagem. Só deixa eu ver outro. Objetivo, metodologia, recurso, avaliação. Aqui faltou conteúdos. Aqui já faltaram os conteúdos. Objetivo, metodologia, aqui também faltou conteúdo. Contextualização não é elemento. Então, é a B. Objetivo, conteúdo, metodologia, recursos, relação professor-aluno, avaliação da aprendizagem. É a alternativa B. Você já guarda aí no teu caderno, coloca no teu resumo que esses são os elementos do planejamento de ensino. Ok? Só lembrando que, quando eu falo, por exemplo, de conteúdos, eu estou falando de quais conteúdos? Dos conceituais. Eu preciso trabalhar os conceituais e factuais. Conceitos, fatos. Preciso trabalhar também os procedimentais, habilidades, saber fazer. Os procedimentais. E também os atitudinais, que formam o caráter do aluno. Os atitudinais. Tudo bem? Objetivos podem ser gerais e específicos. Com relação à metodologia, o professor vai desenvolver ali como ele vai trabalhar no dia a dia, nas suas aulas. Então, ele vai colocar estratégias. É importante que ele tenha várias estratégias disponíveis. Aulas expositivas, debates, projetos, pesquisa. A metodologia, hoje o ensino, ele sempre tem que ter dentro dele, o processo de ensino ou o processo de pesquisa, é fundamental. É sempre, a metodologia tem que sempre ter como valor aprender, aprender. Com relação aos recursos, é importante? Os recursos tradicionais, sim. Ter um quadro, ter um, o trabalhar, o professor gosta de trabalhar com quadro, com giz, com o caderno do aluno, com papel, com isso, com aquilo. Mas também, incluir as tecnologias da informação e da comunicação. Só lembrando que, quando eu utilizo tecnologias da informação e da comunicação, é o professor que manipula, é o professor que planeja, e elas são um elemento para otimizar o processo. A tecnologia não pode dar aula sozinha e o professor ficar em segundo plano. Então, em relação ao professor-aluno, é importante que seja horizontal e dialógica. Para que o aluno tenha liberdade, isso aqui vai ajudar na relação afetiva. O aluno vai encontrar no professor uma pessoa acessível, vai ter que dar credibilidade ao professor. E a avaliação é muito importante que ela seja diagnóstica e formativa, principalmente. É óbvio que existe também a somativa, porque eu tenho que atribuir ali valor, uma nota final para o aluno, somar provas, trabalhos e tudo mais. Só que é fundamental que a avaliação diagnóstica seja realizada para eu reconhecer meu aluno. Isso aqui vai influenciar no plano de aula e a formativa, que é o acompanhamento constante do aluno e intervenção constante. Esses são os elementos, tá? Questão 10. Estudos revelam que o planejamento no contexto escolar é um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado. Perfeito. Pesquisa e reflexão também. Ao plano diretor da cidade? Não. Ao estatuto da associação? Não. A avaliação? Parece que sim. As demandas administrativas? Não. A avaliação? A gente está falando de atividade fim, gente. Trabalho em sala de aula. As imposições da secretaria? Não. A avaliação. Então, se tem uma coisa que eu posso pesquisar e refletir, é a avaliação. Poderia ser, por exemplo, pesquisar e refletir conteúdos? Metodologia? Sim. Recursos? Então, a metodologia? Sim também. Etc. O que eu quero dizer? Quero dizer que o momento do planejamento é um momento também de pesquisa e reflexão sobre os elementos do planejamento. Por quê? Porque são esses elementos que vão dar identidade ao processo de ensino-aprendizagem. Perfeito. Gente, vocês têm mais exercícios aí. É uma lista com 25 exercícios, mas eu vou resolver 10 porque não dá tempo de fazer todos. E, de repente, se sobrar tempo, a gente vem resolvendo os demais. Eu tenho outros temas para resolver também. Maravilha? Um grande abraço. Até a próxima aula. É isso aí.